Olá pessoal, tudo já com vocês? Espero bem que sim! A pessoa não tem um bordão, aí fica imitando o que a pessoa tem, né? Eu não tenho um bordão, mas eu tenho. Nós temos. Olha o que eu tenho aqui. Agora eu tenho um uniforme para trabalhar. Eu também, gente. Está vendo aí? Nós dois agora. Vamos lá. Chegamos de Portugal, né? Foi lá rapidinho. Portugal super mega rápido. Foi só mesmo para matar a saudade. Tempo nem para descrirar o motor do carro, né? Eu não. A morte que desligou o carro, tinha que voltar de novo. Tinha que voltar de novo. Por isso não deu para filmar o restante, que no outro dia foi só correria. Chegamos a noite, né? No outro dia foi só fazer o que tinha que fazer mesmo. Nem passeamos. Pois. Aí chegamos na empresa, aí tinha presentinho, sombra, uniforme novo. Agora nós temos várias coisas, né? Da Tudo em Frigo. Temos o colete da Tudo em Frigo. Temos a jaqueta, né? Esse jaquetão aqui, ó. Que é o de inverno, ó. Temos aqui. Temos boné, temos sacolinha. É que o boné eu tinha levado para casa. Agora tem que trazer porque é verão, né? Tem sacolinha. Tem mais o quê? Tem muita coisa, né? Nossa, essa aqui tá quase uma matidade. Tá tudo. Então, ó. O que vocês acharam essa do Sapolo, gente? Ó. Ó. Atrás não tem nada, não. Só na frente mesmo aqui, ó. Tudo em Frigo. Então, ganhamos de Moscada. Tudo em Frigo. Até com xeré aqui, ó. Não é mesmo? Combinando com xeré, com meus olhos. Nossa, seus olhos. É verde? Verde. Verde florescente. Nossa senhora. Tô sabendo disso agora. É, gente. Então, ó. Estamos terminando uma pausa. Estamos aqui dormindo na fronteira da Bélgica com a Holanda. Então, a gente já vai sair, virar a câmera para frente. Temos hoje três clientes para fazer. Três. Apesar de ter dormido um pouco mal, né? Que eu podia ter dormido melhor, mas eu não dormi bem, não. Não sei porquê. É, a noite dormi bem. Eu achei que eu ia dormir a noite todinha. Falar, vou dormir igual um bebê. Um bebê ficou sem dormir a noite inteira. É que nós já saímos de Tudela, né? Fomos, deixamos o Rebó aqui em Calé. Aí fizemos uma pausa de dia. Foi. Aí depois acordamos, saímos, viemos parar aqui na fronteira. Eu também já tinha dormido já de dia. Quase nove horas, né? Quando nós levantamos já era seis horas, sete da noite. Andei mais umas duas horas e pouco até a fronteira. Depois de dormir de novo, né? Tem que ter muito sono, né? Eu tava. É. Eu dormi. Pô, são quase dezoito horas dormindo. Não dá. É muito... É. Eu consigo dormir. Tem dia que o sono vem, mas tem dia que o sono não vem não. O sono ficou passeando aqui pela cabine, vai pra lá, volta. Mas é isso, gente. Vamos aí agora sair. Então você tá legal, tá? Tá lindo, né? Agora uniformizada. Gostaram, gente? Gostaram? Coloca aí se gostaram. Ó. Bem bonitinha. Agora pro verão, né? Uniforme novo agora para o verão. Então, vamos assistir esse vídeo que nós vamos sair agora. Bora! Beleza, pessoal. Vão aí, vão assistir e começar aí nossa jornada de trabalho. Então vocês vão acompanhando a gente. Três clientes pra gente fazer. Depois apontado, direcionado a Tudela City. Beleza? Um abraço pra todo mundo. A gente vai se vendo aí, ó. Até daqui a pouco. Estamos a chegar no primeiro cliente do dia. Deixa eu tirar essa... Tem um papel aqui atrapalhando. Papel, um monte de coisa aqui atrapalhando o negócio. Estamos chegando aí no primeiro cliente do dia. Que é na cidade aqui, né? No local aqui. Moedijic, Holanda. Então, vamos começar os nossos trabalhos. Começar? Não, né? Já começamos, né? Mas de cliente, esse é o primeiro. Nós estamos a... Um... Um minuto. Um minuto. Um minuto. Igual o Jacana. Um minuto. Um minuto. Então, agora é procurar ele. Estamos aqui na zona industrial. Eu vou ter que ver... Deixa eu passar essa carrinha aqui. Tem que ver o nome do cliente. É. É um escritório, né? É um escritório ambulante. Tem que ver aqui o nome do cliente pra gente poder ver. Pelo menos aí... Aqui é a rua. É. A rua é essa. Agora o nome do cliente é Fender, Chico. Fender. Fender. Tem que ver se o Fender tá dentro de uma... Não, tá dentro dessa DSV, eu acho. Eu acho que é aqui, tá gente? Vou ter que desligar pra confirmar aqui o plano que eu tenho. Mas eu penso que é aqui. Onde? Esse DSV. Já estamos carregados aqui no primeiro cliente. Então, vamos aqui saindo de... Vamos sair aqui de Moerdígique. Tá aí os trens aí do lado, ó. Os vagão. Isso aí é de carga, né? Ou não? O que é isso? É. Carrega pro lado. Deve ser químico lá. Tá lá nos vagões lá. O químico. É. O símbolo lá. O químico. É. Isso aí é bem grande. Então, gente. Isso aí não demorou muito. Foi rápido até. E nós vamos agora para... Deixa eu ver aqui. Pegar meus ocres. Pegar aqui meu ocre pra ver o nome do lugar que nós vamos. Tilburg. Tá? Agora o próximo cliente é Tilburg. A gente vai acompanhando essa movimentação aqui. Tá grande aqui de caminhão, né, Tia? É. Olha só o tanto de caminhão nessa região. Essa zona. Eu acho que aqui é... Tem porto por aqui? Não. Sei lá. Tem o mesmo. É só as zonas industriais, né? É. Só as zonas industriais. Aqui é muito container. Igual eles no Brasil falam. Container. A gente fala mesmo no português. Contentor. Então nós vamos entrar pra autoestrada. Indo. É um porto. Não é porto. Não é porto. Não é porto. Não é porto de... Como é esse tipo de porto? Ah tá? Uhum. Porto de... Como é, diz. Ó. Tem que sentir a porto aqui. Foi. Logo eu vi que eu tava vendo muito container. Aquelas coisas ali também, né? Do... Do trem? Do trem? É... É assim. Tem aqui, ó. Tá vendo? É um rio. Que passa aqui. É um rio. Mas eles... Aproveitaram como um porto. Tá vendo? Aqui, ó. Pra fazer um porto, ó. Porque o mar tá longe ainda. Aqui, ó. A distância do mar. Tá vendo? Ah, mas tem os canais. Tem os canais, né? São canais aqui, ó. E vem parar aqui, ó. Que nós estamos aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, por isso que eu vi que dava porto aqui. Eles abrem, eles vão abrindo os canais, abrindo, abrindo e... Ai. Cai tudo aqui. Eu nem sabia que existia esse porto aqui. Pô. Logo eu vi. Foi um trem ali, né? Um monte de caminhão vindo pra cá e tal. Então, já imaginei que seria alguma coisa assim do tipo. Então, gente, vamos agora pra Tchuburg. Temos 46 minutos, né? 51 quilômetros. No caso, 51 quilômetros. Nos minutos vai depender do trânsito, né? É. Então, agora chegando aqui na... Ah, 59? É. Vamos aqui fazer esse trajeto. Na autoestrada. Entrar na autoestrada. É um barulho, Chico? É. Ganela aberta. Então, vamos. Porque tá até calor agora. Então, quando estiver mais ou menos próximo ali do próximo cliente, a gente mostra pra vocês aí. Pronto, gente. Já aqui, chegando em Tchuburg. É o nome do local. Nós vamos agora procurar o nosso cliente, né? Que é o segundo do dia. Temos um terceiro que eu falei com vocês. Mas... Talvez há alguma modificação. Aqui, o Tchuburg. Talvez tenha aí uma modificação, tá? Que a gente já recebeu aqui uma mensagem que é pra fazer essa segunda. Depois avisar que eu acho que a gente vai trocar de reboque. Vamos fazer outra carga. Eu não entendi muito bem, não. Então, a gente primeiro vai... Vai ver. Fazer essa carga aqui. Pra depois ver o que que vamos realmente fazer. Depois eu passo pra vocês. Então, aqui, Chiburg... Vamos ver. Número 13. Nem sei se a gente já tá na rua. Não, é a próxima rua. Próxima rua. É na próxima rua. Vamos ver onde é o cliente. Aqui também é outro lugar bastante grande. em termos de zona industrial, né? Muito caminhão na região. Então, é aí, ó. Vamos ver. Onde será? Ai... Não sei se a gente acha o nome, né? Vamos ver. Olha os patos aí, ó. Nossa, bonito. Olha os patinhos. Tudo descansando, ó. Tudo tomando um solzinho. Solzinho de quantos graus? Quinze graus. Quinze graus. Quinze graus. É aqui? É, eu tenho que entrar aqui. Então, gente, chegamos. Depois eu falo pra vocês o que nós vamos fazer depois daqui, né? Porque é hora pra encher pro terceiro que é em Mastricht, né? Mastricht. Só que... Deixa eu ver se aqui é. Tá certo. Aqui é onze e dezenove. Nossa, é treze e dezenove. Ah, não. Tá certo, então. Tá certo, então. Ai, ai. Então, até já, galera. Segundo cliente feito, satisfeito. Então, vamos seguir agora para Mastricht. Mastricht. Então, tem cento e vinte e cinco quilômetros. Coloca naquela tela lá, Chico. Dá a visão aqui do trajeto. Não, deixa assim. Deixa ele coisar aqui. Tá certo, Chico. Tá certo. É só pra poder aparecer os nomes, né? Então, acabamos que continua o mesmo plano, né? A gente vai seguir com as três descargas. Porque era pra gente trocar com outra pessoa, pegar um outro reboque, carregar um outro reboque, entregar esse pra outro. Só que não. Acabou que mantém a mesma coisa. Vamos para Mastricht carregar. Então, chegando lá, a gente mostra um pouquinho do trajeto, tá? Vamos ver se eu consigo filmar aí. Porque agora a gente vai chegar lá uma da tarde. Agora são onze e quarenta. Então, vou aqui também ver o que a gente vai fazer pro almoço e tal. E esperar esse trajeto aí chegar pra poder vocês verem um pouquinho de Mastricht, tá bom? É, já. Já estamos aqui, ó. Chegando. Olha aí o nome. Mastricht Norte. Tá vendo aí? Então, nós vamos sair aí na próxima saída. Mas ainda estamos a quatro quilômetros do cliente. Aí, ó. Pra onde nós vamos sair. Já passamos ali o aeroporto de Mastricht. Só que não deu pra ver que aqui nesse canteiro aqui era alto, cheio de vegetação. Aí não deu. A gente só conseguiu ver uma pontinha de um avião lá, parado. Por isso que eu não filmei. Mas já passamos aí o aeroporto. Agora é buscar aí o nosso cliente, né? Aqui em Mastricht, que é o último. Vamos lá ver se vai demorar ou não, ó. Então, vamos entrar aqui e ver se tem alguma coisa de interessante pra gente filmar nesse trajeto. Que a gente tenta buscar pra vocês as melhores imagens, né? Quando algum lugar tem boas imagens, a gente mostra. Quando não tem, aí é só a mesma estrada, faixa branca, faixa preta, faixa amarela, faixa tudo. Então, vamos ver o que a gente vê aí pelo caminho. Agora sim, já mais aqui no centro, né? Pra poder a gente procurar nosso cliente. Agora é uma e pouco. Espero que eles não estejam na hora de almoço, né? Pra poder atrasar muito. Mas também se estiver na hora de almoço, a gente também aproveita pra almoçar, que eu acabei... Tá cedo ainda pra comer. A gente tomou café no dia tarde, né? A gente acordou tarde. Então, vamos ver aí o que temos na passagem. Vai falando aí também, Chico. Tá bom. Enquanto eu tô vendo aqui outras coisas. O que que você tá vendo aí? Que outras coisas que você tá vendo? É. Eu tô vendo se eu acho alguma coisa aqui de... De... Informação aqui de Maastricht. Só diz que é província de Limburgo. Está situada em... Ambas... Tem um rio aqui em Mossa. No extremo sul dos países baixos, entre Bélgica e Alemanha. Só essas informações. É o trem, Chico? É o trem. É o trem. Olha, aqui me diz que nós já estamos aqui colados. Qual o nome da... Da empresa? Nossa, em cima da rua, né? Esses vagões, né? Hã? Aqui em cima da rua, né? Os vagões. É. Interessante. Deixa eu ver aqui. Onde é? Você quer saber, né? É, porque eu tô aqui. Já tá me dando aqui. Que eu já tô colado aqui na empresa. É o número... A gente já tá na rua? Não. Ele já vai acabar aqui, ó. Número 7, Nordson. Nó, não deve se depender, não, né? Olha, pode ser. Fica aqui dentro. Aqui, deixa eu ver se... Aqui não diz... Aqui só diz Nord... Aqui, ó. Número 7. Aqui, Nordson. Tá lá escrito, ó. Uma plaquinha pequenininha aqui, gente. Nordson. Como é que eu ia adivinhar aqui? Ai, que eu ia te encontrar aqui. Pois. E ó, que a placa tá mesmo... Olha a mão aí, rapidinho. Tava ali. Então, fica aqui nesse armazém. Só por favor. E... Pra poder a gente carregar aqui o restante. E depois a gente volta aí com vocês. Pronto, gente. Gente, agora eu aqui no comando. Nem filmei quando nós saímos de lá. Quando nós saímos, já tinha mostrado um pouquinho, né? Da chegada. Então, eu fui comer, né? E... Pra depois, agora pegar, né? Pegar. Agora o chip também já almoçou. Então, lá foi rápido pra carregar. Não demorou muito. Então, já saímos. Já são três horas e quarenta e três minutos. Nós temos mil e trezentos quilômetros pra fazer, né? No caso, o nosso destino, em princípio, era pra deixar em Tudela, com rebota. Aí depois mudou pra poder a gente descarregar essa carga em Barcelona. Então, não sei se o próximo vídeo vai ser em Barcelona ou não. Porque pode mudar durante o trajeto. Ainda mais que a gente vai ter que fazer uma pausa antes, né? Porque como a gente já acordou cedo, fomos fazer três cargas. Então, o horário não dá pra chegar até lá. Porque são dezessete horas, né? Até Barcelona. Então, a partir de agora, né? Porque o chip já fez um pouco. Aí, daqui já estamos na Bélgica. Então, a gente deve chegar em algum lugar por volta das dezoito, dezenove horas da noite. Então, não sei. Fiquem atentos. Aí, se a gente for descarregar em Barcelona, a gente vai filmar pra vocês, tá? A gente quase não faz ali as descargas no Nacional. Mas, vamos ver. A gente tá aqui agora andando, chinelando. Vamos fazer uma pausa aí pela madrugada. A gente para. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aí o teu joinha, tá? Compartilhe o vídeo, se você gostar também. Com alguém que goste também desse tipo de conteúdo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beleza, pessoal. Achar que eu não ia aparecer, né? Mas eu apareci. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Aquele beijo no coração. Tchau, tchau, tchau.